Amados, hoje nós vamos fazer esses vasos aqui, fiz isso aqui, esses vasos são aqueles vasos que a gente usa eles de pendurado e também fiz esse daqui, olha, esse é feito de tecido, tecido e cimento nós vamos precisar do cimento, aqui nós vamos colocar uma água e fazer uma papa, um mingau grosso para envolver o tecido, você escolhe o tamanho que você quiser do seu tecido e você também escolhe o modelo também, tá? porque eu estou fazendo esses aqui também, esses aqui já são modelos diferentes, só que ainda não está terminado ainda ainda falta a gente dar o acabamento, né? Pois então, amados, para já ficar uma peça assim com acabamento já bem, perdão, para ficar uma peça já bem firme vamos precisar de dois tecidos, vamos estar fazendo ele duplo, tá? Dois tecidos, assim, viu? vou colocar a água aqui, envolver o tecido e fazer o mingau, tá? Amados, aqui eu coloquei a... aqui dentro, coloquei a forma, né? Que eu vou usar para modelar coloquei dentro da sacola, para não sujar tudo a vazia eu vou colocar ele aqui, ó, viu? e aqui a gente vem com o tecido eu fiz o buraco ali no meio, ó, que é o buraquinho da drenagem se você quiser, você faz se você não for usar ele como um cachepote, você pode fazer, viu? aí vamos pôr ele aqui no centro e aí é só você vir com o outro tecido e colocar também aqui, viu? vamos colocar ele também aqui vou trocar aqui para ficar mais alto, amados ó, aqui você vai pegar o tecido, ó vai estar ajeitando ele aqui, ó passa a mata nele, viu? sai bem juntinho do outro não deixa bolha, não eu cortei o meu redondo mas ele não ficou lá tão redondo, lá essas coisas não, viu, amados? aí o que é que a gente tem que fazer? você vai ter que... vou mudar a posição desse ponto a gente corta as pontas, viu? as pontas que ficou desigual você pega e corta ó, amados, tá vendo? aqui, ó, o tamanho dessa ponta aqui ou o tamanho dessa aqui, ó é porque o tecido não estava bem redondo então você vem aqui com a tesoura, ó iguala ele isso iguala todas as pontas e aí é só você pegar e dar o formato aqui que você quiser eu vou querer ele mais aqui, assim, ó só aqui na borda, ó que eu vou querer, ó aí eu vou fazendo isso, tá? vou fazer esse processo por toda a borda, viu? o buraquinho que você deixa e vamos esperar essa peça aqui secar tá, amados? amados, olha aqui, ó já tá seca agora a gente vai só tirar, né, daqui de dentro aqui a gente vai fazer aquela mesma nata que é a nata de cimento, tá? vamos desenvolver três tiros de tecido, tá? aí eu cortei aqui, ó três arames aqui assim, ó e dobrei eles os arames é aqueles arames de... faz... de rede, né? de energia os arames de cobre ó dobrei-se vamos fazer a nata só que nessa nata aqui eu vou colocar, ó um pouco de cola amados, vamos deixar ele assim ó agora eu vou molhar essa peça aqui, tá? você molha também a sua aí aqui agora a gente vai colocar eles aqui, ó colocar esse aqui vamos envolver primeiro aqui as tiras, tá? nessa nata aqui, ó as tirinhas de tecido, viu? vamos envolver elas mas depois das tiras envolvidas no cimento assim, ó com a natinha e as tiras nós vamos fixar esses arames aqui que foi o que nós cortamos que é pra dar... pra ficar... pra gente pendurar, né? porque esse vaso aqui ele é pendente, né? apanhar um pouco de massa de cimento aqui, ó aí vamos fixar o arame agora aqui, ó você vem com o pedacinho de tecido, ó envolvido na nata e vamos ponhar ele aqui, ó aí eu vou colocar três tá? três arames desse aqui aí você coloca aí no seu quanto você quiser colocar quatro tá? você que sabe tá? 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 Aí vamos pôr o tecido, vamos esperar essa peça aqui secar, vamos esperar ela secar, tá? É porque já tá de noite, mas aqui você já pode fazer outra etapa já, não precisa esperar secar não, viu? Mas eu não vou fazer a outra hoje, porque tá de noite, já tá escuro, não deu tempo pra me fazer antes, eu tive que dar uma saída, né? Mas amanhã a gente continua, tá? Eu vou só fixar o outro pano aqui, nessa daqui, tá bom? A massa que eu fiz, eu misturei, ó, perdão, vou misturar ainda, né? Eu juntei duas medidas de areia pra uma de cimento, olha, usei isso aqui pra medir. Quando eu falo duas, é a vazia que você for usar, tá? Aqui é uma vasilhinha, que é pouca coisa que eu vou fazer, né? Então eu ponhei duas de areia pra um de cimento, mas é uma comparação. Se você for fazer uma peça grande, for usar um pote grande assim, ó, você coloca dois destes de areia e um de cimento. Se for usar um litro, coloca um litro de areia, é dois litros de areia e um litro de cimento. E assim sucessivamente, tá? Agora vamos mexer isso aqui. A massa deixa a massa meio assim, ó. Não muito mole também, não muito dura, viu? Agora aqui, ó, vou pegar a esponjinha, que a gente vai tá rebocando com essa massinha aqui do lado de dentro, tá? A peça ficou já bem resistente, ó. Se você não quiser rebocar com areia e o cimento, que nem nós vamos fazer aqui agora, você pode só tá fazendo o acabamento dela com a nata. A nata, a nata de cimento, a água e a cola. Aquela natinha que nós uniu aqui o tecido, viu? Você pode fazer aquela mesma natinha e vir com o pincel e passar nela pra fazer o acabamento do lado de dentro. Porque resistente ela já tá. Mas como eu cortei o tecido, ele não ficou tão retinho, como vocês podem ver aqui assim, ó. Tá vendo? Aí aqui, eu vou fazer com essa massinha, que é pra mim dar um acabamento bem legal aqui na borda, viu? Vamos fazer com... usar esse aqui pra tá rebocando. Uma buchinha velha, né, que não empresta mais. Depois a gente lava ela e guarda, viu? Não joga fora não, porque dá pra você fazer outra peça. Aqui dá pra fazer bastante tempo. Amados, aqui, ó. Nem onde vocês acharem que tá um pouco mais baixo, ó. Pode vir pra se ponha na massa, ó. Quando acontecer assim de você cortar o tecido torto, que nem eu cortei, tá? Amados, aqui, ó. Eu molhei a peça, mas já tava seco, viu? Aí eu vou pintar ela com essa tinta aqui. Que é a tinta de pintar calçada. Você chega lá no estabelecimento, onde vem tinta, ou então, onde vem materiais pra construção. Você pede a tinta de pintar calçado, pintar piso, tá? Essa aqui, ela é muito boa. E aqui eu já fiz uma nata de cimento, aquela mesma nata que nós fixamos o tecido. Cimento, água e cola. Que é pra gente tá passando aqui, eu vou dar um ademão aqui do lado de dentro, pra tá impermeabilizando a peça. Depois que eu vou pintar, viu? Eu não vou mostrar pintando. Eu vou dar o pigmento da cor, com aquela bisnaga xadrez. Que é xadrezinha, aqueles bisnaguinhos, viu? Aí eu vou escolher a cor que eu vou querer e vou pintar elas. Não vou mostrar pintando, viu? Estabelecimento, onde vem tinta. Ou então, onde vem materiais pra construção. Você pede a tinta de pintar calçado, pintar piso, tá? Essa aqui. Pronto, amantes. Aqui já tá impermeabilizada a peça. Essa parte aqui é boa e importante, viu? Fazendo esse processo aqui na sua peça, a tinta que você pinta, quando você pintar ela aqui, ó. Do lado de fora, mesmo ela sendo de tecido, não vai... A água que a gente colocar aqui pra regar a planta, impermeabilizando assim, não vai estourar a pintura do lado de fora, viu? Não vai danificar a sua peça. Vou esperar secar e eu vou pintar ela. Aí eu vou trazer pintada pra vocês, tá? Ah, você pode pintar também. Essa tinta aqui que eu gostei pra vocês é a base d'água. Mas vocês podem pintar também com aquela esmalte sintética. Não tem problema nenhum, tá? E fica bom também. Amantes, olha aqui, já tá pronta, já pintei, né? Pintei elas, essas cores bem afivadas. Aqui, essa aqui, ó. Esse aqui eu já... Você pode plantar direto, mas eu não plantei direto, viu? Falta colocar ainda o arame aqui, ó. Vou colocar depois. Mostrando o modelo pra vocês, tá? E a cor. Esse aqui eu já coloquei o arame. Olha que lindo esse aqui, eu amei. Esse aqui eu achei tão bonito, ó. Olha aqui, ó. Tá com o arame já. Vou mostrar pra vocês como colocar, tá? Fazer esse aqui. Colocar o aramezinho. Fica bem legal, viu? E essa aqui, ó. Plantei uma mudinha de flor de maio. Essa mudinha tava bem ajudadinha. Tô até com o medo dela não pegar. Falta também colocar o arame, que também é pendente, ó. E essa aqui também. Essa aqui eu já não plantei nada, que eu vou ganhar uma muda de suculento de uma amiga. Eu vou lá pegar, né? Buscar na casa dela. Pra não poder tá plantando, né? E também é pendente. Olha que lindo. Ficou maravilhosa, né? Essa daqui depois eu vou fazer as bolinhas. Eu quero ela poar também. Que nem eu fiz essa aqui, ó. Poazinha. Achei lindo. Aí essa aqui eu vou fazer também, viu? Eu vou fazer a bolinha de prato depois. Eu vou mostrar pra vocês como colocar o arame. Ela é três, né? Olha. Então você vai precisar de três pedaços de arame tamanho igual. Você vai dobrar ela aqui. Ó, vou enrolar ele. Deixar até uma certa altura enrolada. E aí você vai fazer essas três molas. Aqui, ó. Molinha pequena. E vai fazer... A molinha pequena eu fiz com o pré. Vou usar no pré. Agora vamos fazer uma molinha maior. Vou usar essa caneta. Um pedaço de arame. Agora você não pegar... Ó. Ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto